Música Clube Zendestaque chegando, muito obrigado por nos receber aí na sua casa e mais uma vez hoje marcando presença aqui no nosso querido Vermelinho, o Clube Campineiro de Regatas e Natação e viemos registrar a reinauguração do Salão Social, mostrar para você esta festa bonita desta reinauguração do Salão Social que ficou simplesmente maravilhoso, muito bonito mesmo e você vai acompanhar com a gente no programa de hoje esta festa bonita aqui com convidados, personalidades, saber tudo o que rolou nesta noite gostosa aqui do mês de agosto no Vermelinho, no Clube Campineiro de Regatas e Natação e reinauguração do Salão Social continue com a gente, Clube Zendestaque volta já já SM Estúdio e Produtora de Vídeo há mais de 20 anos oferecendo as melhores soluções para trabalhos em áudio e vídeo produção de institucionais, vídeos corporativos, programas e comerciais para TV vídeos de treinamento, filmagem de eventos, vídeos para internet, jingles, locuções e muito mais SM Estúdio e Produtora de Vídeo www.smestudio.com.br Telefone 19-3272-9725 Campinas Música 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 E mais uma vez eu tenho um grande prazer de encontrar meu amigo Flavinho aqui, o Flávio Marque, que é o diretor da Praça aqui de Campinas, né? Todos sabem que o Regatas tem a Praça aqui de Campinas, aqui no coração do Cambuí, e tem também o seu clube de campo lá no distrito de Sousas. E o Flavinho é o responsável por esta praça aqui que nós chamamos de Praça Campinas, muito embora o clube seja de Campinas aqui lá, né Flavinho? E hoje uma festa muito bonita, essa reinauguração, nós estivemos aqui no aniversário que foi feito no Alpendre, até porque o salão estava em reforma. Mas valeu a pena esperar, né Flavinho? Primeiramente, boa noite, obrigado a presença de vocês, acho que está aí o trabalho da nossa diretora de obras, da Leia, que é o município social, e nosso trabalho também aqui. Conseguimos realizar esse, foi um sonho, demorou um pouquinho, mas acho que deu a resposta, está aqui. Muito bom. É verdade, e tudo que se fala em obras, em clube, né Flavinho, isso é realmente meio complicado. Uma coisa que custa muito, hoje a dificuldade é muito grande até com as próprias mensalidades de sócios, que não pode onerar demais, e é muito difícil, e a gente vê uma obra como essa aqui, realmente é de aplaudir, né, a diretoria atual, o trabalho de vocês aqui. Eu quero agradecer primeiramente ao presidente, o Carlos Vargas, que apoia a gente nisso aí, e a gente programou para fazer uma obra dessa. Então, acho que foi um trabalho de toda a diretoria, nessa parte que você falou, a nossa mensalidade, a crise que está o país, a gente conseguiu minimizar, a gente economizar nos departamentos para realizar esse sonho aqui nosso aqui hoje. E acabar tirando de um lugar para pôr no outro, né? Não tem como, como você falou, a gente trabalha só com mensalidades e algumas coisas assim, eventos, alguns eventos, que tem que ser assim, infelizmente. Tá certo, e é importante a gente frisar também, né, o Flavinho aqui, agora esse salão pronto, antes já era um belo salão, era muito requisitado, né, principalmente pelos sócios, mas é importante frisar também a possibilidade que existe das pessoas que estão nos vendo, que queiram fazer a sua festa de casamento, a sua bodas, enfim, o aniversário de 15 anos de uma filha, que vocês estão abertos a isso, que as pessoas possam procurar o Regatas e consultar, falar sobre valores, evidentemente, né, mas que vão estar num local sensacional. Com certeza, aqui a gente está aberto, o nosso departamento social está para isso aí, é um espaço Regatas, como foi a diretora de óculos que colocou na nossa porta lá na frente. Acho que é um espaço novo para Campinas, então acho que está muito bonito, foi muito bem feito, muito bem realizado para isso mesmo, para vários eventos e estamos de portas abertas para todos que quiserem nos visitar aqui e conhecer esse salão. E aqui ao lado do Carlinhos, presidente do nosso vermelhinho aqui do Clube Campineiro de Regatas e Natação, Carlos Bargas, né, Carlinhos, realmente uma obra divina, né, acredito que você hoje está sorrindo muito, recebendo seus convidados aqui, associados, e realmente valeu a pena esperar por uma obra dessa, né. De fato, te falei, né, aqui vai virar um ponto turístico do Cambuí, porque no Cambuí não tem uma casa como essa e vai demorar para ter, eu acredito nisso. Estou muito feliz, muito feliz mesmo, conseguimos fazer essa obra, não devemos quase nada e vai agregar muito para o sócio, para o associado, né, para o clube. É verdade, e a gente sabe, né, Carlinhos, até estávamos conversando com o Flavinho também, que é o diretor da praça aqui, da dificuldade que é hoje em dia qualquer obra que você faça, e uma obra como essa, para deixar o Salão Social, que já era um Salão Social, bonito. Mas agora, realmente, com essa entrada, inclusive, solene aqui pela Maria Monteiro, a coisa ficou realmente sensacional. Mas você sabe que a situação estava tão feia que estava interditado. Interditado pela Anvisa, pela Vigilância, pelo Corpo de Bombeiro e pela Prefeitura, você acredita? Do jeito que era, com todo o trabalho de vocês. Pois é, então, nós fomos obrigados a fazer, mesmo que não quisesse, tinha que fazer. Uma obra que necessitava, mas aí você já, já que temos que fazer, né, Carlinhos? Vamos fazer o que tiver que fazer e fizemos. E é como você disse, né, não só para o associado, mas acaba sendo, como você mesmo disse, é uma casa que Campinas pode usar, que as pessoas que estão nos vendo, que queiram fazer a sua festa aqui, que queiram utilizar esse espaço, evidentemente, dentro de uma agenda, conversando com regatas, pode vir para cá e fazer as suas festas, né? Não tem dúvida, vai ser um prazer. Tem que vir mesmo, quanto mais... Aproveitar o espaço, né? Tem que aproveitar. O associado, principalmente, que gosta muito também, porque sempre para o associado, quando o associado tem que realizar alguma festa, existe uma facilidade maior, né, Carlinhos? Não tenho dúvida, facilidade maior, preço melhor, e para você ter ideia, tudo aqui é acústico, até as madeiras, teto, telha, chão, acústico. Coisa pensada mesmo, que é de mais moderno. Para evento, isso aí, para evento mesmo, para agradar a todos. Está sim, então, inaugurada a reforma do Salão Social Espaço Regatas, presidente Orlando Nista. E nesta noite festiva, aqui no Clube Campineiro de Regatas e Natação, a reinauguração do Salão Social, Zé Wilson, vice-presidente da APZEC, também prestigiando aqui. Zé, realmente, a gente já conversou aí com o Carlinhos, com o Flavinho, ficou muito bonito o salão, né, Zé? Ficou, ficou. Eu, na condição de ex-presidente do Regatas, quero transmitir ao Carlos aqui, que, sinceramente, me arrepiou a hora que eu entrei aqui nesse salão. Ficou magnífico. Já começa ali da entrada, né? É, já começa pela entrada. Olha, parabéns. O serviço de arquitetura e engenharia aqui ficou, olha, digno de todos os eslogios. É verdade. O Carlinhos estava contando para a gente os materiais que foram usados, estudo moderno, acústica, né, Zé Wilson. E isso também é importante, quer dizer, ou seja, você entrega, na verdade, um ponto que é não só, lógico, para ser utilizado pelo associado, mas não só pelo associado, mas pela própria cidade, né? Exatamente. É uma valorização para nós, em termos festivos, imensa. Imagine o centro do Cambuí e esse salão tão bonito quanto esse. É, realmente, parabéns a toda a diretoria, e é os serviços que fizeram aqui, como você bem disse, colocando o material de primeira linha. Isso é muito bom. É, e hoje em dia, né, Zé Wilson, a gente sabe que nada é fácil, principalmente nos clubes, com a crise que a gente está vivendo, questão de inadimplência que existe, tudo isso, mas o Regatas dá uma amostra de que realmente é possível você fazer. Às vezes você corta aqui, corta ali, para poder fazer, terminar uma obra, mas entregar uma casa como essa realmente vale a pena, né? É, bem por isso a gente tem que respeitar o trabalho que essa diretoria vem fazendo. Realmente é difícil administrar e saber como direcionar o numerário, que é tão difícil de se conseguir, né? Entra no clube, né? Exato. Trazer de volta para o associado, né? É, não significa que o clube esteja nadando, não. Pelo contrário, está trabalhando, gente. É isso que é importante. E para nós, da PSEC, né, eu digo nós, porque nós somos do Clube em Destaque, você vice-presidente também, para o próprio nosso presidente Eduardo, é uma honra também ver um clube prosperando, como é o caso do Regatas e tantos outros que nós temos aí na cidade de Campinas, mostrando que o clube é, sim, uma questão social importante para uma cidade, principalmente como Campinas, né, Zé Wilson? Exato. Da nossa ótica, enquanto a PSEC, e a gente assumiu essa camisa há alguns anos e lutamos por ela, mas a nossa bandeira principal é que todos os clubes de Campinas sigam um direcionamento sempre seguro e cada vez ponderando, assim, por executar um trabalho de primeira linha. Leia Rodrigues, a nossa diretora social do Regatas, diretora de comunicação. E olha, Leia, realmente, hoje, ao chegarmos aqui, né, já começa ali da entrada, Rua Maria Monteiro, e um hall de entrada como aquele ali, lembrando o Teatro Municipal, sei lá, tantas casas que a gente já teve uma oportunidade de conhecer na Europa, nos Estados Unidos, sensacional. E esse espaço agora ficou realmente deslumbrante. Primeiro lugar, boa noite. Obrigada pela presença de vocês aqui. E, para nós, é sempre uma satisfação imensa. Mais um espaço para Campinas. E o Regatas merecia isso daqui. E, para nós, para toda a população, é uma grande alegria ter tudo isso aqui, para poder oferecer para a nossa cidade. É verdade. É verdade. E a gente falava com o presidente Carlinhos, né, Leia, que... do salão antigo. Que já era um belo salão, na verdade. Estava com alguns problemas, como o próprio Carlinhos disse. Ele falou, nós tínhamos que fazer uma reforma. Mas daí, a apresentar um salão como esse aqui, lógico, você pensa numa reforma, você vai dar uma ajeitadinha aqui e ali. Mas, para quem está nos vendo aí, pelas imagens que nós estamos tendo a oportunidade de mostrar hoje, tem certeza que quem vai fazer a sua festa de casamento, de debutante, de filhas com 15 anos, vai olhar esse espaço aqui com muito carinho. É, não, é verdade. Agora, nós temos que entender, assim, por exemplo, o Regatas está com 99 anos. Então, obviamente, as coisas mudaram muito. A cidade mudou. O local onde está localizado aqui também mudou. A via urbana, os carros. Então, acho que nós temos também mudar. E esse é um espaço que realmente precisava de uma mudança. Foi feito. Ele é... Como é que eu vou dizer assim? Bem moderno, né? Bonito. Nós procuramos... Eu não sou... Expert. Expert no assunto. Mas todo ele é de acústica, é o teto, é o teto, chão, materiais. Então, é um espaço que não só o Regatas e o Associado ganham. Campinas ganha esse espaço também. E, na verdade, para você deve ser, tenho certeza que é uma satisfação imensa, como diretora social da atual diretoria, né? E muito do social vai, com certeza, acontecer aqui. Tenho certeza que você está muito realizada e muito satisfeita. Ah, eu sou regatense, assim, de carteirinha, né? E eu estou muito feliz com esse espaço aqui. Eu estou muito feliz com todas essas transformações que o clube está tendo. Não só aqui nós modificamos, nós modificamos aqui internamente também. E eu fico muito feliz, orgulhosa, de Campinas, do Regatas, ter um espaço desse daqui. SM Estúdio e Produtora de Vídeo Há mais de 20 anos oferecendo as melhores soluções para trabalhos em áudio e vídeo. Produção de institucionais, vídeos corporativos, programas e comerciais para TV, vídeos de treinamento, filmagem de eventos, vídeos para internet, jingles, locuções e muito mais. SM Estúdio e Produtora de Vídeo www.smestudio.com.br Telefone 19-3272-9725 Campinas E aqui ao lado da arquiteta Marília Zucato, que é uma das responsáveis por tudo isso que vocês estão vendo aqui, que nós estamos mostrando essa noite no Clube de Endestaque, e conversar com a Marília, né? Saber desde o projeto, da modificação que houve aqui. Marília, conta um pouquinho para a gente como é que foi você e sua irmã que trabalharam nesse projeto. Ah, foi bacana. A gente começou com um projeto básico e depois a gente aprimorou. A hora que eu fui conhecendo como foi o funcionamento do Regatas, né? Então a gente fez toda a troca de estrutura básica, encanamento, telhado, cobertura, contrapiso, tudo. Até a parte estética que é a final, né? É verdade. E quando a gente pensa, muita gente que faz as suas obras em casa, né Marília? Começa a falar assim, eu vou trocar um encanamentozinho aqui, e aí começam a aparecer os problemas. De um monte. E aqui eu acho que não foi diferente. Não, aqui é bastante complicado, porque o clube é antigo, né? Fazia tempo que não havia reforma. Então a gente começa a mexer, sempre vai aparecendo surpresas. E não são surpresas boas. É verdade. Então, é muita coisa para mexer. Porque é a hora que você mexe. E a gente, assim, não gosta de fazer serviço pela metade. A gente fez completa, obra completa, reforma de tudo. Tudo novo, tudo trocado. E principalmente para entregar uma casa como essa no coração do Cambuí, que não vai ser só utilizada pelo sócio, até pessoas de fora vão fazer suas festas. Exatamente, a intenção é essa. Porque esse bairro é um bairro nobre do Cambuí, né? E o clube estava muito apagado. Ninguém percebia que existia um salão de festas aqui. Então a gente queria fazer ele renascer. Renascer das cinzas mesmo. É verdade. E eu estava comentando com a Leia, uma entrada como essa, uma chegada no clube, pela Maria Monteiro, sensacional. Exatamente. Antigamente era, né? Só que ele era todo cercado por muro, né? Então as pessoas não enxergavam. Era uma coisa muito antiga. Teve uma resistência para tirar todo esse fechamento, né? Porque as pessoas têm um preconceito com isso. Mas era fundamental a gente abrir isso aqui e mostrar para a cidade como é. E aproveitando a sua presença aqui no nosso Clube em Destaque, Marília, falar um pouquinho da arquitetura atualmente. Como é que anda a nossa arquitetura hoje? Teve uma mudança muito grande. Tipo, eu diria, talvez nos últimos cinco, seis anos, talvez. Está melhorando, né? Campinas ainda é fraco essa questão da arquitetura. As pessoas confundem. Não sabem que a arquitetura é diferente de engenharia. Acho que é a mesma coisa. Então o mercado aqui é difícil ainda. Tem que persistir. Mas para cada ano vai melhorando. E quando vocês mostram um trabalho como esse, aí aguça as pessoas. Exatamente. Porque a arquitetura é um trabalho diferenciado, né? E tem um custo, mas o resultado final compensa muito. Porque dá uma diferença muito grande. Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento grande E aqui ao lado do diretor de esportes do Regatas, o Marcelo Saldini. E para falar de um evento específico, né? Que vai acontecer no próximo dia 10 de setembro. O Fest Esportes. É importante a gente falar dessas realizações Principalmente para o associado do Regatas. Conta para a gente como é que vai ser Este festival de esportes, Marcelo. Bom, esse festival vai ser dia 10 Agora, de setembro, certo? Nós vamos estar se movimentando Em torno de umas 10 modalidades Sócios, né? A faixa etária desde Escolinha de futebol De, assim, basquete, vôlei Vamos, assim, mexer com tudo, né? Com tudo do esporte do clube, né? E, aliás, aproveitando aí A Olimpíada, né? Do Rio 2016 É o momento que todo mundo está querendo Praticar esporte mesmo E vocês dão essa oportunidade Para o associado, né, Marcelo? Sim Assim, a gente percebeu o quê? Que esse evento que teve, né? Lá no Rio Sabe? Teve muita demanda Muita, assim, procura Principalmente de, assim, crianças Sabe? Hoje, assim, o judô do clube É muito movimentado O futebol, basquete Entendeu? E é uma coisa que Que, assim, a gente tenta voltar Né? Assim, porque o Regatas Ele sempre foi voltado Pro, assim, esporte Sempre Sempre marcou o seu nome Participando em competições Inclusive na própria Olimpíada Sempre saindo na frente, né, Marcelo? Sim Sim É, se a gente voltar Assim, o histórico, né? Assim, do clube O Regatas, ele sempre Teve destaque É verdade E, fora isso O Departamento de Esporte Sempre trabalhando Aqui na Praça de Campinas Na Praça de Sousas Que é muito trabalho, né? E o associado exige bastante E é até bom que exija Porque vocês estão aí pra isso Pra trabalhar, né, Marcelo? Sim Hoje a gente tem um número É... Desassociados Aqui na sede Cambuí Das 6 da manhã Até as 10 da noite Quando o clube fecha Passam aqui dentro do clube Perto de 1.600 pessoas É muita gente As 6 da manhã Às 10 da noite Às 10 da noite Hoje o clube tem Aproximadamente 23 modalidades Que beleza É assim pra ser O Esporte tem que trabalhar bastante Trabalha bastante, né? E prestigiando essa noite Muito bonita aqui também Do vizinho clube Aqui do lado O Tênis Clube, né? O seu presidente O Reinaldo Calil Que sempre está presente Aqui no regata, né, presidente? E vale a pena Hoje numa reinauguração Num salão social Que ficou muito bonito, né, presidente? Muito bonito O clube regata está de parabéns É... Uma reforma que deixou o salão Ainda mais Mais assim Atrativo, né? Para os eventos do clube E com certeza Pra eventos externos também Daqueles que queiram usar Um espaço maravilhoso como esse Que é importante, né, presidente Reinaldo Porque a gente sabe Da dificuldade que os clubes batalham Hoje não é fácil Para nenhum clube É muito complicado Com a crise que está por aí E o clube como regata Apresentar uma obra como essa Demonstra o trabalho Que estão tendo aqui O trabalho que vocês têm No tênis também Sempre procurando modernizar E oferecer coisas Boas para os sócios, né? Com certeza Os dirigentes de clubes São normalmente Pessoas abnegadas Que dedicam parte do seu tempo Tem que ser muito abnegado, né, presidente? Muito abnegado E a gente faz por amor E pra servir mesmo Servir as pessoas A nossa comunidade Do nosso meio Do nosso clube Lutando com dificuldades Mas sempre conseguindo Fazer algo de bom Pra esses sócios Pra essas pessoas tão bacanas Com quem a gente convive Nessas grandes famílias Que são os clubes É verdade E como a gente diz, né O presidente é o prefeito De uma cidade Que é o clube, né? É um administrador Ele lida com orçamento Tem que pagar despesas fixas Com o pessoal Atender as reivindicações Dos sócios É um grande É um mini prefeito E um grande síndico Eu diria Tá certo E é importante sempre A presença do senhor Nos clubes, né? Pra se familiarizar Com tudo que tá acontecendo E troca de ideias De opiniões É muito importante Parabéns aí Pela sua presidência No tênis E por se preocupar também Muito obrigado E um grande abraço Ao regato Sosco irmão E os bons parabéns Por mais essa conquista Por mais essa melhoria Feita pra esse clube Tão querido Que é o nosso vizinho E aqui ao lado Do presidente Do clube cultura Gilberto Umbuzeiro Também prestigiando Essa noite festiva Aqui Da reinauguração Do salão social Do regata Assim, sem dúvida nenhuma Não deixa dúvidas Ficou muito bonito, né Gilberto? Nossa, realmente Boa noite Boa noite a todos Olha Se tiver que falar Hoje em Campinas Se tem um salão Que é bonito Tá falado já É o Regatas Hoje o Regatas Eu acredito Que é o melhor salão social Da cidade Sem dúvida Trabalho que foi feito Arquitetura Bom gosto Requinte Realmente Capricharam E nota 10 Sem dúvida A gente tá mostrando Nas imagens do Mico Pro pessoal de casa E vale a pena, né Gilberto? Eu entendo que você Também como dirigente Como presidente de clube A satisfação Que deve estar sentindo O Carlinhos Toda a sua diretoria Entregar uma obra Desse porte Pro associado E não só pro associado Mas pra cidade, né? É, eu vejo isso Como uma diretoria O próprio Carlinhos E a própria diretoria É um arrojo Uma grande Uma diretoria Muito arrojada Porque hoje em dia Na atual situação Não, não vou dizer Financeira Do país Mas dos clubes A situação Dos clubes De uns anos pra cá Sempre difícil Sempre lutando Olha Entrar Numa Empreitada Dessa E conseguir terminar E entregar Inclusive no prazo Quando a gente Quando a gente foi No aniversário Aqui no Alpendre O Carlinhos O Carlinhos dizia pra gente Que também é muito importante Que também é muito importante Pra troca de ideias E informações Eu acho que tudo isso Só engrandece os clubes E ninguém é concorrente De ninguém Nós estamos aqui Pro lazer Do povo De Campinas Cada um tem A sua preferência Ou o local Que é mais perto Ou mais próximo De casa Isso aí é o que vale Então realmente Eu fico muito feliz De ter essa parceria Com os clubes irmãos E chegamos ao final Do nosso Clubes em Destaque De hoje Clubes em Destaque Um programa da APZEC Todas as terças-feiras Com você A partir das nove da noite Aqui no canal oito Da NET Campinas A reapresentação Do nosso programa Às quintas-feiras Às três da tarde E você pode também Através do site Da APZEC Ver e rever Os nossos programas Acesse www.apzec.com.br E lá você terá também Todas as notícias De todos os clubes Associados A APZEC Eu contei aqui Com as imagens Do Antônio Micoli Também a edição E agradecendo também A nossa Carol Janaim Que é da comunicação Da nossa APZEC Sempre cuidando Das nossas pautas Com muito carinho Grande abraço a você Muito obrigado Por nos receber aí Na sua casa E semana que vem Temos um novo encontro Terça-feira Às nove da noite Aqui no canal oito Da NET Campinas Clubes em Destaque Um programa Da APZEC Até a semana que vem Música 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 Obrigado.